É assim, quem tem doenças, e efetivamente há pessoas que têm doenças e que têm limitações, fazem a praxe diante das suas limitações. Eu quero dar um exemplo. Tem sempre condições de fazer a praxe. A praxe é possível traje da própria universidade. Toda a gente tem condições de fazer a praxe. Uma pessoa que tem limitações físicas não faz algo que não consegue, mas tem outro tipo de praxe. Mas quem faz a praxe? São questionados, todos os calores têm algum problema físico, e a maior parte deles diz, a grande maioria deles diz, e conforme o problema que tem, se tem um problema, por exemplo, imagina, tem um problema dos joelhos, num joelho, num coelho dos joelhos. Mas é uma outra situação, calores têm problemas diabetes, andam sempre com comida, andam sempre com uma mochila, com comida, anda sempre alguém com eles para ver essa situação. Tivemos há dois anos uma caloira que tinha problemas cardíacos. Andava sempre alguém com ela, e ela andava sempre com o remédio que ela tinha tomado, tinha tomado nitrodoceína, por causa do problema cardíaco, qualquer mulher podia ter uma paragem cardíaca. E só fazia coisas que não fizessem esforços físicos. Eu dou-lhe um exemplo. Ainda não era, nem sequer potenciou ao foro, era chefe de latada. Entrou uma caloira, que ela estava com uma depressão, porque estava a crescer de longe familiar. Uma das razões que ela ultrapassou a depressão não foi por causa dos medicamentos, que ela estava a tomar nozes de cavalo de chanaxe e coisas assim. Ela até deixou de tomar isso. Porquê? Foi com a praxe. Porque ela estava sempre enfiada em casa. Foi uma colega dela, que era mais velha, que nem sequer potenciou ao curso, que veio falar comigo na altura e disse para ela a trazer. Ela só fazia praxe, fazia aquelas praxe de grupo, de integração. As outras mais, tipo, milícias, outras coisas, ela nunca foi. E ela ainda hoje, ela já não estuda, mas trabalha cá na Cartelhã, ainda hoje, ainda há pouco tempo, há três semanas falei com ela, e se falar com ela, ela diz, olha, acho que foi espetacular, porque foi uma coisa que eu precisei. Em vez dela ficar fechada em casa, porque não conhecia ninguém, por causa da depressão, e não queria conhecer porque na altura estava doente, tinha uma depressão, aquela situação de obrigar a vir e a conhecer e dar-se a conhecer a outros, foi uma maneira dela ultrapassar a doença que teve. A nível de doenças físicas, não há hipótese, é uma doença física, tem que ser curada fisicamente, mas a nível de outras doenças, como depressões e problemas, porque acima de tudo o grande problema que os alunos têm cá é a solidão, eles chegam cá tão isolados, não sabem nada, e se não tiverem alguém a pegar neles, tudo bem, ao início é um bocado mais forçado, é verdade, e é um bocado mais bruto, mas eles no final, ainda este ano que passou, houve uma situação, que normalmente é sempre engraçadíssimo, que é Miss e Mr. Caloeira, e houve Caloeiras que não queriam, não sei quê, e eu perguntei, vocês já foram abrachadas, fizeram coisas, se calhar ao início não queriam, mas no fim divertiram-se imenso, não foi? Sim, é verdade, então façam lá que vão se divertir, acreditem que já, porque também parte por aí, nós temos de pensar acima de tudo, eles são adultos, mas são pessoas, a maior parte deles, e cada vez mais, e isso também, peço desculpa, eu não sou pai, mas isso também é a culpa um bocado dos pais, porque querem proteger-se dos filhos, que esquecem-se, que têm que lhe começar a dar responsabilidade, se não lhes derem responsabilidade, exatamente, se não lhes... Vai sentir aquilo que eu senti, e aquilo que os outros pais sentiram, e vão sentir agora na pele. Eu compreendo, é assim, agora imagino que você tem um filho, no meio de uma praxe, caiu ao chão. E eu compreendo, eu compreendo. Gravidamente já não dei vida. E eu compreendo, e compreendo para todos que os pais... Sabe porquê? Eu estava à cidade de Lisboa, no ano passado, numa praxeada, que eu achava nunca mais se botou. Eles estão nove meses, estão de baixo terra. Mas isso poderia ter acontecido em quatro momentos. Eu fui responsável por isso. Se disseram um rapaz saudável, tinha feito exames anteriormente, em casa, aliás, em domingo... Então, mas isso, olha, acontece no futebol, acontece no futebol também acontece isso. Mas foi provado que foi devido à praxe. Foi provado que foi devido à praxe. Pois, exatamente. Eles tivessem... Estou a perguntar-lhe se nesse caso foi provado que ele morreu devido à praxe. Mas isso foi... Isso foi... Isso foi de ficar aquela joia que me deu a praxe. Neste caso... É a bocadera. Não é a culpa da praxe. Não foi provado que foi devido à praxe. Mas também é muito estranho. Isso é que... É muito estranho um amigo meu ter ido jogar futebol e não ter perigüedos nenhum. Exatamente. E chegar a casa e ter tido morte súbita. E a culpa é de quem? É de jogo de futebol? Poxa, estava ali. Quando o Feier morreu, a culpa é de quem fica? Exatamente. Mas, por acaso, quando uma pessoa faz exames, que é o caso, por acaso... O que acontece? Mas é o caso do Feier. Eu fazia esse exame de violência e vendeu para a esquerda. Chegue-se a luta e depois é claro que a culpa é de quem. Mas isso acontece? Não quer dizer que a culpa tenha sido da praxe. Tanto é que isso tem o mesmo nome. É uma morte súbita. É uma morte súbita. Eu não sei senhora se alguém que está aqui nesta sala se sentiu... Sei lá, sem forças. Quando, de facto, faz um esforço demasiado. Até acaba por sempre se sentar. Se não, acaba por calhar o chão. Ou alguém, por acaso, aqui presente já lhe aconteceu isso. Mas, por acaso, ele já lhe aconteceu uma tal uma polícia para acontecer isso. É controverso porque pode não ter provado quando a praxe, mas também se pode não ter provado quando foi da praxe. Mas aí é que está, como eu lhe disse, a primeira regra da praxe é a consciência. O limite da praxe é o limite do calor. E ele próprio se sentiu que não estava a conseguir, devia ter dito. Exatamente. Certamente havia pessoas... Pode haver alguém que não tenha bom senso lá no meio, mas certamente estava... Só queria dizer que chega. Bom, doutor, mas também acredito que há alguns... De facto, a pessoa está tão desanimada, quer dizer, e com poucas forças, que já não lhe está em conta. Não lhe está em conta. Só que é que durante a praxe... Porque é um caos que já não aconteceu comigo. Mas a troca é diferente. A troca, o momento que não tivesse forças, tinha-se de fazer e pro final. Eu sou sincera que durante o meu ano de caloiva houve muitas vezes o que me apeteceu desistir e passei muitas noites a chorar e queria ir embora para casa. Mas o que me fazia sair de casa todos os dias, sem ninguém me ir à parte a buscar. Nunca ninguém me foi a casa a buscar e dizer que a loira fosse atender para a praxe. Mas eu era todos os dias, às horas e meia da noite, eu estava no pelourinho e nunca faltava. Porque era isso que me fazia sair de casa, era isso que me fazia conhecer os meus colegas, era isso que me fazia ter uma vida social. Exato, exato. Não é que fosse escolhida se não fosse, porque nunca fui escolhida, atenção. Porque nessa altura até o traje me deixavam comprar. Mas era isso que me motivava e que fazia com que eu tivesse um círculo de amigos. E é isso que estamos ao início, que é importante... Exatamente, mas também houve muitas vezes em que eu senti sem forças e que estava doente e constipada e o meu veterano pegou na capa dele e disse que a loira vista. Que é uma coisa que não se faz, que a loira não veste por detrás. Mas ele troca e me deu a capa dele e disse que a loira vista está realmente com muito frio, está constipada, está doente. Fiquei do outro lado, fiquei do outro lado e do outro lado, e é medo do coração. Mas em 10 anos, a loira vista, a loira vista está realmente com muito frio, está constipada, está doente. Fiquei do outro lado, fiquei do outro lado e é medo do coração. Mas olha isso, eu concordo. O meu padrinho na guarda, ele é que me enrolou à capa porque estavam menos 5 graus na guarda e nós estávamos completamente gelados porque nós somos patriciados da zona da fonte da Sé. A água vem gelada, o meu cabelo está bem gelo. O meu padrinho embrulhou-me. O outro dia ele teve que ouvir os outros. Porque não há calor de exceção. Porque os bons acabam por se transformar em maus quando ao fim e ao cabo são criticados pelos outros, pelos outros superiores e os próprios colegas. Por que? Porque há outra coisa que é... Não, porque há uma coisa muito importante e só que eu falo um pouco ao fim e acabo de estar aqui para gerir mais o debate, mas dê-me só o meu exemplo. É assim, eu vi muita coisa que eu não gostava e há coisas que eu concordo com o imperatório. É uma forma de integração. Porque é assim, pois até acontece uma coisa na praxe que vocês veem que é tal uma fila e quando se começa a perceber os que não gostam da praxe e os que gostam, rapidamente juntam os que não gostam a falar mal daquilo e os que adoram a defender aquilo. Há grupos, lá dentro, e formam-se rapidamente. E isso vem-se muito bem, depois a gente até acaba por começar a sair com os que não gostavam e concordavam connosco e éramos os rebeldes que queríamos ao fim e ao cabo minar aquilo e destruir aquilo e os que gostavam. Mas eu também tive problemas e uma vez respondi mal ao superior porque diziam, diziam ao código, nenhum veterano, ou mestre, ou não mestre, pode namorar com nenhum calor enquanto é um tempo de praxe. Se existisse aqui a relação. Se existisse era muito ruim, porque no meu curso, quando chegamos no segundo mês de praxe, já toda a gente namorava com toda a gente. Agora é assim, namorar é a mesma coisa. Até de mim outra hora já não era namorar. Mas agora há uma coisa que é muito importante, que é assim, uma coisa é namorar, até aí tudo de acordo. E o imperatório se calhar já recebeu peixes disso. Outra coisa era quando esses calores começavam a ser beneficiados em relação aos outros. Eu chegava à mesa em que usiam para casa às 10 da noite e eu tinha que sair às 11. Nós já sabíamos que às 11, se não fossemos pelas queilhas, éramos apanhados por milícias. Usiam de carro para não ser apanhados pela milícia e outros não iam. Agora é assim, eu ouvi o imperatório, e eu tenho a defendê-los, que disseram coisas muito bem. Eu lembro-lhes o Gui, acho que foi a coisa menos correta, entre aspas, eu rimo e gostei, mas na forma verbal, quando diz o Gui, eu adorei do imperatório, que foi, eu vim da queixa de um curso aqui do Polo 4, não vou mencionar o qual, e o imperatório só me disse assim, deixa-me adivinhar, e eu disse para ele adivinhar, e ele disse assim, pois, essas são cabras a gritar no monte, porque elas vêm para achar a praxa. Chamou cabras às colegas. Sabe porquê? Porque há meninas, como houve no meu curso, queria queixar um sepio para casa, e hoje eu vejo-as gritar, parecem-nos erros. Eu já cheguei ao pé da luceira, mas se há algum calor que aqui está a tempo para a minha audição. Ah, não. Vocês gritam, se faltam? Infelizmente. Porque eu detesto que gritem aos caloros, eu detesto que eles vão usar a minha frente. Isso não é integrar, isso é olhar. Porque eu não vou conhecer ninguém a olhar para o chão uma hora quando eu estive a olhar. Infelizmente, isso é uma realidade, por um lado. Infelizmente, isso é uma realidade. Quem é melhor praxado, é quem praxa bem. Quem é pior e se tenta esquivar mais, é quem depois praxa pior. Infelizmente, é uma realidade. Eu quero falar ao contigo professor. Sim, sim. No caso de haver uma queixa de um caloiro, ou de algum familiar de um caloiro, por ter sofrido abusos de praxe, é ouvido a outra parte, a outra parte diz que não. Como é que a coisa fica? Quando não há provas de parte a parte? Não. Participámos ao seu leitor, fazemos as exigências necessárias, ouvimos todas as partes, fazemos o relatório, onde relatamos aquilo que cada parte nos disse e enviamos ao seu leitor. E depois ela me diz. É sempre por parte... Eu não sei como é que... Sim, sim. Depois ele é que diz o que é que bem entende. Pode arquivar ou pode chamar a aula. No caso de haver provas, qual é o pior que pode acontecer? Vamos lá... Estufo da praxe. É, mas vamos aqui esclarecer-se. Na universidade? Claro. Repare... Repare... Quando eu tinha conhecimento que determinadas situações fora do... No âmbito das praxe, fora da universidade, e que consubstanciassem crime, ah, eu dizia-se que queriam participar do tribunal. Repare, se um indivíduo bofeteia o outro, ou agride o outro, ou empurra, cai para o chão, eu acho que isso aí... Já é crime. Já é crime. Portanto, eu dou ao estante, ao calor, os caminhos que ele pode trilhar. Ou quer enverdar por aqui, ou pode concomitantemente fazer-nos do outro. Sim, relativamente... Portanto, obviamente, eu sou sempre a favor de que haja aqui um bom senso, mas, se não insistir, ele pode enverdar como uma participação crime. Relativamente a isto, eu até queria dizer uma coisa. O último caso grave que tivemos de praxe, que foi em 2007, foi o Fórum Veterano. Como aquela hora era menor, ou seja, era crime público, qualquer pessoa podia fazer a acusação, foi o Fórum Veterano que apresentou queixa na polícia, na PSP, sobre as pessoas. Para além do que aconteceu às pessoas dentro de praxe, que foram expulsas, para além disso, o Fórum Veterano apresentou queixa-crime contra as pessoas. E, em muitos casos, muitos jovens já foram 17 anos na faculdade. Sim, é verdadeiro mesmo. Nesse caso, nós estudamos com uma menor velocidade de crime público, qualquer pessoa pode apresentar. Sendo maior quantidade, já tem que ser a própria que vai apresentar. Tem que ser a própria que vai apresentar. Precisamente. Aí são vocês que encaminham o norme, enquanto norme, nessa situação. Exatamente. Como nós precisamos da apresentação da queixa-crime. Então, eu acho que essa fase ainda apanha, mesmo que faça o suporte. Depende-se. Qual é o caso da questão, já é que no público também. Já pode ser... Eu agora diria, se calhará mais alguma intervenção ou pergunta que queiram fazer a alguém. Eu acho que se acham que há mais alguma informação deles, que também vos possam... Sim, eu... Agora a outra pessoa também, porque há passas de graça... Olha, eu reitero que qualquer situação, que tenha um conhecimento, que extravasa aquilo que é o senso comum, é fazer uma... uma... um profanela para o provedor. Como me diga aí? 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 Sim. Agora não sei qual. O meu número é público. Agora não sei qual. O meu número é público. O que é que muitos meios de comunicação social dizem que a praxe é escondida. Aqui é público e é feito lá e todos os calores que todas têm o meu número. Basta pedir a alguém que esteja, que esteja a ajudar ou basta pedirem a associação, que as dão o meu número a toda a gente. E continua a ser uma situação à parte da associação da neta? Sim, 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 completamente. E não se esqueçam que mesmo que digam que não a determinada praxe, não quer dizer que sejam antipraxe. Sim. São contra aquilo que está se efetivamente o alimento. Não quer dizer que tem que se declarar antipraxe. Exatamente. Mas, professora, tenho a dizer que durante estes anos todos que conhecem a nossa universidade, e da palma... Não me trate por doutora, por favor. E da palma orgulho, pronto, porque acho que é... Cabe por enriquecer a todos. Sim. Eu nunca tinha ouvido falar de um praxe tradicional. das academias, portanto, no traje nacional. Sim, sim. Acho que... Não sei se é essa informação...